A droga que me enfiaram nas veias envolve-me agora nos seus tentáculos Leva-me pelas ruas da eternidade Por onde é de antes, é depois, é agora Não tenho passado nem futuro Só tenho presente E penso que essa é a minha doença Casei-vos com uma nobre fidalga do reino vizinho De jeito a selar tréguas duradouras Casado de senhor Está consumado Pedro e Constância Esperemos que és temprano Vim para servi-lo, meu senhor Que não morra sem parar Com licença É Inés de Castro E a Inés que apareceu aí de repente no ateliê Dizem que ela é linda Eu nunca traí Pedro Estou apaixonado, pai Não temos passado nem futuro Só temos presente, presente e presente Somos senhores do tempo Escravos do tempo Somos Dom Pedro E Dom Inés Dizem que ela é linda 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 Dizem que ela é linda